ó, não sei se dá pra você ver, ó ó, o irmãozinho dele é isso vai dar ruim vai agarrar um fio jacaré na mão, é corajoso vai bocar seu dedo vai ver essa confitraeira, tá valendo cedo, quer ver? rapaz, um homem é bicho mesmo aí, aí pessoal, o homem põe um filhote de jacaré na mão, é isso é bicho do mato mesmo, é isso tem a raça de índio aí pessoal, que bonitinho, ó filhotinho de jacaré quem é o corajoso tem que pôr um jacaré assim na mão só dentro do chão, aí não põe mais não já morda eu sei, hein rapaz, que coisa não, né, que ideia sua agora machucar ele, hein machuca não machuca não? acabei com a perder o dedo com isso aí, ó esse aí é o papo amarelo, não é? é assim é o papo amarelo rapaz a mãe dele tá pertinho aí aí pessoal, que coisa linda pessoal aí tá numa água baixinha aqui e só na lama mesmo aí nós vamos tirar ele daqui vamos botar em outro lugar, no lugar mais fundo ficar dos grandes como ele também e é só algum bicho atacar o bichinho daqui vou soltar naquele outro grandão de água ali, ó é pessoal só lama mesmo, ó tá na lama vamos fazer a soltura dele ali pessoal eu vou soltar aqui o chacarézinho aqui onde tem mais ali, ó ó não sei se dá pra se ver, ó ó o irmãozinho dele solta ele já aí pessoal, ó só tô mexendo pra vida agora, né? marreca os filhotes ali? aí bonito pessoal, ó marreca os filhotes não dá pra vocês ver não, é? aqui tem de tudo, outra coisa bonita não é aí não, aqui, aqui ó o outro tá ali, o outro enterrou no mato aí pessoal, o outrozinho afundou aqui no mato aí o lugar lá a água tá muito quente e ficar lá ia morrer tá vendo esse salvamento aí, ó aqui tem, eu acho, 500 metros de água assim, muita tabu aí, bastante tabu tem aí e dá pra sobreviver tranquilo aí até o próximo enchente pra ele procurar a vida dele no outro canto tá show? espero que vocês gostaram aí ó, foi embora tá show que vocês gostaram aí, se inscrevam compartilha aí e vamos pra ver que vai salvar mais a vida algumas coisas diferentes